Tentaram me disforçar com a tropu cuna Nós tamo indo cuna, ali a tropa, não falhou cuna A vitória é ser tu cuna, agora com as tropu cuna Tenho a bandeira do que tatuado no meu peito Sou inspiração, pus tudo quieto Nós não fugimos em ruas, nós aprendemos muito com as ruas Enquanto vocês viam novelas, nós ouvíamos barulhos de tiros Nós aguentamos, vou ou nenhum, mas a escuridão nos ajusta Nós apagaram a luz, mas tamo a brilhar na escuridão Apagar a luz, mas nós tamo a brilhar na escuridão Ninguém, a tropu cuna, a tropu cuna Tamo a vindo que tão com a tropu cuna O que a gente não tem é medo cuna O que é tauti, dá-lhe alertaute Eu sei espreto, sem incentivalte Caliçada, só que é shibaldi Mas a nossa força é plural Olha o goto, aqui tá amarrado Tira o teu olho do nosso gaudri Persistência falou mais alto, sempre foi engano Acordo sem caldo Tive que despertar desde cedo O tempo vai dando resposta de tudo que a tropa vem fazendo De tudo que a tropa vem trazendo E lá do que tu dá Quando os sias tão surumbuda Trabalhuda, sem resultuda Aqui tem causuda Sou fustraçuda E acorduda Batalha dá sempre no duro em frente os problemas Tropa não ferra Eles nos querem ver em baixo Esquecem que nós vemos debaixo Fazemos o quão pouco que nós temos Tem trabalho a esperar prosperar Mas vale sorrir para não chorar Aprendi com as tropas das ruas Não troca nada bem de bandeja Seja forte ou você sofre Teu olho grosso é que te condena Na elitana nunca foi vida Faz o que falo e não o que faço Perdemos pilha da ilusão O teu pouco é muito na vida Não é necessário correr com Deus Feliz apagar a luz Mas tamo a brilhar na escuridão Apagar a luz Mas não tamo a brilhar na escuridão Ninguém vai travo cuna Vai travo cuna Tamo a vindo que tamo a travo cuna O que a gente não tem é do cuna O que a gente não tem é do cuna O que a gente não tem é do cuna Não sou perfeito Também vou aprendendo com os erros Vivença dentro do meu gueto É fome e muito desemprego É na maré de sofrimentos Eu sei que sou brilha pra todos Onde sou nice Não repousa Mais valor Porque o tempo vou a cia Bota mais amor Mais foco e fé Não é só sonhar E lutar pra ser São razões da vida Até morrer Se eu tivesse medo De falhar Mataria Fome e de vencer Bota mais amor Mais foco e fé Bota mais amor Mais foco e fé Bota mais amor Mais foco e fé Quantas vezes choramos Quantas sorrimos São pior de ninguém Nosso pouco construímos Foi coisa pequena Mas verá nosso esquema Só pra repetir Mô tropa deva na mesma Eu e o Monsman Sem trabalhos e planos Pois eu e por aí Perguntam como é que chegamos Foi seu trabalho Nós sempre acreditamos Viremos e depositamos Viremos e depositamos A despedida Ai como odeio a despedida Mas a vida tem que continuar Uma lágrima Um sorriso Vendo leva nada pra ficar A despedida Ai como odeio a despedida Onde o preenche Quem não sabe amar Treino e fama Carro e diamantes Quem não quer o que o mundo tem pra dar Querem ser o centro do universo Na depressão que a tua alma está Esse mundo Outro inferno Tudo é dívida Que estás a pagar És melhor ou és diferente És imperfeito Até que a morte nos separe Não é um adeus canso até já Tchau Tchau Tchau